Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o Core Training. Para o Core Training vamos precisar só do colchonete. Vamos ter três blocos, o primeiro bloco com dois exercícios, o segundo bloco com cinco exercícios e o último bloco com dois exercícios. Vamos repetir três vezes cada bloco, no primeiro e no último bloco sem intervalo e o segundo bloco com intervalos de 40 segundos no final. O primeiro exercício do primeiro bloco é o alpinista. Então, apoio as mãos no chão, mantenho o braço aqui na linha do ombro, a distância entre as mãos aqui na largura dos ombros, tronco e quadril alinhado, vai flexionar quadril e joelho, trazendo o joelho até próximo do peito, alternadamente, o mais rápido que conseguir, durante 40 segundos. Segundo exercício é o abdominal oblíquo com bike. Então, vai elevar as pernas, vai fazer o movimento da pedalada, coordenadamente, vai encontrar aqui, fazendo o movimento contralateral, cotovelo com joelho, fazendo uma pequena rotação de tronco, então aqui de um lado e do outro lado. Durante 30 segundos, vai repetir o bloco, três vezes sem intervalo. Vamos lá? Alpinista, 40 segundos, preparou, valendo. Regressar. Passo. E aí... Bora, oblíquo com o bike, 30 segundos. Preparou? Valendo, bora! Vamos! Aí... Bora! Alpinista... Preparou? Valendo, bora! Bora! Bora, força! Vamos lá! Vamos! Aí... Oblico com bike Preparou Valendo, bora Vamos Aí Bora Última do primeiro bloco Alpinista, preparou Valendo Bora, força Tomou Aí Oblico com bike Preparou Valendo, bora Vamos Vamos Aí Bora Primeiro bloco Finalizado Agora vamos para o Segundo bloco Primeiro exercício É o X-Up Deitou Vai estender Braços e pernas Mantendo assim um pouco afastado Vai fazer o movimento Contra a lateral Então vai subir o tronco E vai Elevar uma perna Sempre fazendo o movimento contra a lateral Então Subiu Encostou Uma mão no pé Voltou Repete do outro lado Alternadamente Durante 30 segundos Segundo exercício É a prancha frontal Então aqui Cotovelos apoiados no chão Tronco e quadril Alinhado Mantendo a posição Durante 40 segundos Abdomen contraído Quadril encaixado E mantém Terceiro exercício Abdominal sanfona Então sentou Apoiou aqui As mãos no chão Vai Fazer o movimento Mantendo os pés elevados Então Estendeu a perna lá na frente Voltou Repete o movimento Durante 30 segundos Quarto exercício É a prancha Isométrica Lateral Cotovelos aqui Apoiados no chão Braço na linha do ombro Uma perna sobre a outra Sobe o quadril Mantendo a posição Durante 30 segundos Troca o lado Mais 30 segundos Último exercício Do segundo bloco É abdominal canoa Então deitou Vai Elevar as pernas Estende os braços lá atrás Faz uma pequena flexão aqui Do tronco Mantendo a posição Durante 30 segundos Finalizou 40 segundos de intervalo E retoma o bloco novamente Vamos lá Exato 30 segundos 30 segundos Preparou Valendo Bora Vamos Pronto Ai Prancho frontal Pronto 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 Preparou Valendo Forçar, concentrar, vamos Forçar, vamos Abdominal, sanfona, 30 segundos Preparou Valendo Forçar Aí Prancha Lateral 30 segundos Preparou Valendo Concentra Forçar Aí Troca o lado Preparou Valendo Concentra Força Aí Abdominal Canoa 30 segundos 30 segundos Preparou Preparou Bora Concentrou Valendo Bora Aí 40 segundos Recupere o fôlego 10 segundos Exap, 30 segundos Preparou? Valendo, bora Forçar Vamos Prancha frontal Preparou? Valendo Vamos, concentra Respira Quadril Tronco e quadril encaixados Abdominal sanfona 30 segundos Preparou? Valendo Valendo Bora Vamos Aí Prancha lateral Preparou? Valendo Vamos Forçar Vamos Aí Troca o lado Preparou? Valendo Vamos Forçar Vamos Abdominal canoa, 30 segundos, preparou, bora, valendo. Abdominal canoa, 30 segundos, preparou, bora, valendo. 40 segundos, vamos para a última rodada do segundo bloco. Retoma o fôlego, respira. 10 segundos. Exato, preparou, valendo, bora. 4 segundos. Força, vamos. Prancha frontal. Preparou. Valendo. Valendo. Concentra, força. Vamos. Preparou. Preparou. E aí, abdominal sanfona. 30 segundos, preparou, valendo. Aí, prancha lateral, preparou, bora, valendo, concentra, vamos, força. Vamos. Aí, troca o lado. Preparou, valendo. Força, concentra. Para finalizar. O segundo bloco, abdominal canoa, preparou, valendo. Forçar. Força, concentra. Primeiro exercício é o Cats and Dogs. Então, posição de quatro apoios. Vai envergar a coluna lá para cima, puxando o ar. Puxou. Solta o ar e vai envergando a coluna lá para baixo. Vai olhando lá para cima. Alonga bem. Repete o movimento. Durante 40 segundos. Segundo exercício. Segundo exercício. Vai deitar. Apoio aqui as mãos no chão aqui na linha do peitoral. Vai subir até onde a flexibilidade permitir. Vai manter na posição respirando, controlando a respiração durante 30 segundos. Repete três vezes sem intervalo. Resamos. Vamos lá. Catchään Dogreen. Preparar ou provar? Valendo. Bora, cumpra 놀 por o papai. Vamos. Forçar. Aê! Agora, deitou, preparou, subiu, segurou, controla a respiração, valendo! Vamos, respira, aí, bora, Cats and Dogs, preparou? Alongou, alonga bem. Alonga bem. 10 segundos. Aê! Deitou, subiu, respirou, valendo! Respira. Vamos, respira. Aê! Última rodada. Preparou? Valendo, bora! Vamos. 10 segundos. Aê! Deitou, subiu, respirou. Valendo! Valendo! Aê! Alongou lá atrás. Aê! 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 Valeu! E até o próximo treino! Aê! Aê! Obrigado.